Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo, nós vamos pegar o ciclo de refrigeração em cascata e fazer uma análise dos pontos obtidos no diagrama em relação à tabela de propriedades. No vídeo anterior de refrigeração, nós havíamos resolvido este exercício utilizando o diagrama de Moliê. E aí nós obtivemos alguns valores através desta tabela aqui. Então, no caso, para o ponto 1, que está representado aqui no diagrama, que é este ponto aqui, temperatura de menos 25, nós encontramos ali no diagrama 235 kJ por kg de entalpia. No ponto 2, manteve a entropia, o processo isoentrópico, e aí nós determinamos através deste mesmo diagrama que este ponto corresponderia a 255 kJ por kg. No ponto 3, mantendo a mesma pressão, nós encontramos aqui no diagrama 50 kJ por kg, e no ponto 4, por ser isoentálpico, o mesmo valor do ponto 3. Só que agora nós vamos fazer uma comparação para poder identificar, principalmente, este ponto 2 aqui, que é um ponto que gera um certo problema. Por que gera um certo problema? Vamos entender o que está acontecendo. Aqui no ponto 1, o vapor era saturado. Então, sendo um vapor saturado, nós precisávamos pegar um valor de menos 25 graus, ir na tabela de vapor saturado, que eu já até deixei ela montada aqui, e eu fiz aqui um controle, para poder interpolar esses valores dentro da faixa que a tabela trazia para nós. Então, a tabela trazia menos 26, menos 24, e teríamos que fazer uma interpolação. Então, aqui, só para poder observar, está a tabela, então ela não tem lá o valor de menos 25. Então, aqui eu fiz uma interpolação entre menos 6 e menos 24, para a gente poder chegar nesse valor. Então, aqui eu coloquei a fórmula para poder fazer o cálculo da temperatura, onde eu congelei a região conhecida e, a partir daqui, fiz a mesma coisa para entalpia líquida, entalpia de vapor e entropia de vapor. Então, a entropia de vapor que interessa para nós é a de 0.9504, que é exatamente o processo isentrópico que existe entre o ponto 1 e o ponto 2. A pressão aqui, nós encontramos 106,55 kPa e a entalpia aqui, que é a entalpia de vapor, nós encontramos 235,305. Na tabela, no diagrama, pode ver que a diferença é bem pequena. Então, aqui foi um valor de 235 que nós estimamos pelo diagrama e aqui nós encontramos 235,305. Só que nós temos para esse ponto 2 um caso de vapor superaquecido e quando nós vamos aqui na tabela de vapor superaquecido, nós vamos encontrar vários tracinhos aqui. Então, não teria como fazer essa interpolação. Mas por que eu estou pegando este ponto? Porque a pressão é de 300 kPa e a gente observando aqui, a gente vai ver que essa linha ela está passando pela linha do zero graus. Pode ver que ela está escondida aqui atrás. Vou até puxar aqui para poder ver. Zero graus. Então, ela estaria próximo disso. Nessa pressão aí de 300 kPa. E aí, eu tenho que pensar como resolver esse problema. Porque eu não tenho nessa tabela. E aí, buscando aí na internet, eu encontrei essa tabela, que é uma tabela do R134A também, superaquecido e líquido comprimido na mesma tabela. E observei que não tinha a pressão de 300 kPa. Só que eu tinha a pressão de 280, 320, então basta fazer uma interpolação. Só que nós temos um problema também aqui. Para zero graus, aqui ele aparece os valores sem problema. Para 320 kPa, ocorre que o zero graus ele está na condição de líquido comprimido. Então, a condição de líquido comprimido ele está nessa região aqui, na região do lado esquerdo aqui da curva. E aí, não tem como fazer uma interpolação para essa região no caso do que nós estamos utilizando aqui. E detalhe, nós não podemos colocar zero aqui porque para essa temperatura a entropia não é zero. Ela tem um valor aí. aliás, ela tem vários valores, né? Então, aqui as linhas de entropia observa que cada uma delas representa um valor. Então, eu não posso colocar o valor aí de zero porque ela não é zero nessa condição. Ela tem um valor. E aí, peguei aqui os valores e fiz o quê? Para 280 kPa eu tenho o valor para zero graus e de entalpia e entropia tem um valor de zero graus aqui, 51,86, 0,20,43 que é a condição do líquido comprimido que não serve para nós porém, aqui eu observei que eu tenho 2,46 de temperatura. Com os valores aqui de 2,46 com uma pressão de 320 kPa eu tenho 251,88 e 0,9301 Então, o que eu fiz? Eu interpolei primeiro a região da pressão de 280 kPa para encontrar o 2,46 quais seriam os valores correspondentes para isso. E aí, eu encontrei aqui 0,94023 Para o caso da entropia de 320 kPa eu já tenho aqui na tabela 0,9301 Então, procurei interpolar entre 0 e 10 graus para encontrar esse 2,46 depois, eu fiz uma interpolação entre 380 e 320 e o 300 kPa entre eles para poder encontrar qual seria o valor correspondente nessa temperatura de 2,46 qual seria o valor correspondente para 252,4436 e 0,9301 e 0,9301 e 0,9301 Eu observo o seguinte nessa pressão de 300 kPa que é a pressão que a gente está procurando o valor da entropia daquele ponto que é 0,9504 ele está dentro desse intervalo então, quer dizer que a gente consegue fazer essa interpolação e fazendo essa interpolação a gente vai encontrar aqui uma temperatura de 6,626482 para uma entalpia de 256,4423 que seria essa entropia aqui 256,4423 que é exatamente o que a gente estava procurando então essa condição aqui a gente já conseguiu resolver para esse caso com a mesma aqui é 6,62 ponto 6,62 64,82 então aqui a gente já tem também a temperatura desse ponto pelo diagrama observa que a diferença aqui acaba se tornando até grande justamente porque a escala aqui é logarítmica então dá a impressão que a temperatura aqui é de 0 graus mas não é 0 graus pode ver que está com 6,62 e agora eu vou ali para o ponto 3 que ele vai ter a mesma entalpia ou melhor a mesma pressão ele vai estar com a mesma temperatura porém ele é um caso de líquido saturado então o título dele aqui é 0 então para isso eu vou fazer o que? eu vou vir aqui nessa primeira tabela que eu montei a interpolação eu vou trocar aqui o valor para 6,62 6482 e vou mudar os valores para a interpolação então aqui vai ser 5 graus e aqui vai ser 10 graus então com isso a gente vai conseguir interpolar esse valor de temperatura encontrando ali um valor de 60,82 para esse ponto e que ele mantém esse mesmo valor até para poder registrar aqui também a entropia 0,92 80,52 e a gente pode até registrar esse valor aqui que corresponde ao mesmo valor da entalpia do ponto 3 que é o ponto 3 tem a mesma entalpia em relação ao ponto 4 e aqui também nós podemos já colocar qual é o valor da pressão que é 106,55 e a entropia aqui nesse ponto ponto 4 pode ver que ela tem ela sai desse ponto 3 com um valor de entropia e vem para esse ponto 4 com outro valor de entropia porque as curvas de entropia elas estão cortando nessa curva aqui em vermelho ponto 1 ponto 2 ponto 3 e assim por diante aqui nós não temos necessidade de calcular qual é o valor dessa entropia o que vai interessar para nós são os valores da entalpia e observando ali as diferenças que existem aqui em termos de entropia quando você vai fazer o cálculo para poder chegar no resultado do que você precisa calcular para o ciclo a diferença vai ser muito pequena então por isso que muitas vezes a gente acaba fazendo a opção de poder utilizar o diagrama ao invés de trabalhar com as tabelas de propriedades então aqui foi feito esse vídeo justamente para poder esclarecer essa condição e verificar qual é a diferença entre trabalhar o valor no diagrama e o valor nas tabelas de propriedades termodinâmicas espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixe seu like faz inscrição no canal e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.